Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O contrato de Garopolo contém uma cláusula de não infração. Garopolo sofreu uma lesão no pé na semana 13 de 2022, e perdeu o resto da temporada com o San Francisco 49ers. Ele passou por uma cirurgia esta semana, depois que os Raiders decidiram que ele não poderia jogar. Garopolo assinou um contrato de três anos em março por US$ 72,75. Ele estava originalmente programado para receber um bônus de assinatura de US$ 11,25 milhões e um salário base de US$ 11,25 milhões em 2023, mas o contrato foi alterado devido à sua lesão, o bônus de assinatura foi retirado, e o salário base foi alterado para US$ 22,5 milhões. A mudança de contrato foi uma forma dos Raiders não terem que pagar a Garopolo antes que ele passasse no exame físico e se firmasse como titular da temporada.